Salve, salve, amigo e amiga do Futebol Arrete! Estamos aqui para mais uma tática. Eu trouxe uns meses atrás aí a tática do Guardiola do Barcelona 2011, porém, teve aí essas atualizações nas táticas, por isso eu vou lançar, estou lançando aqui a tática do Barcelona 2011 2.0. Nessa época o Barcelona jogava aí como se fosse uma linha com quatro jogadores ali, só que o Abidal ficava mais na marcação para quando o Barcelona estivesse sem a bola, formar uma linha de quatro ali tranquilamente, com certa facilidade, às vezes até como se fosse três zagueiros, ou às vezes ficar com cinco caras na defesa, enfim, dependendo do lance. Aí o Daniels era um cara que às vezes parecia um atacante, às vezes parecia um meio atacante, um ala, um ponta, sei lá. Daniels, ele agredia bastante e, claro, fazia muita tabela aí com o Messi, com o Vila, com outros jogadores. Qualquer jogador que estivesse pela direita, ele fazia muita tabela. Busquets preso, Xavi e Iniesta. O Iniesta é um pouco mais ofensivo, Xavi um pouquinho mais preso. E, claro, uma linha de três, basicamente, lá no ataque com Pedro, Vila e Messi. Pedro, Vila e Messi eram aí como se fosse dois afastados laterais, ou um retrite, enfim, ou tudo retrite, enfim. O importante é que sejam três atacantes bons e habilidosos. Nessa época aí eram três atacantes bons e habilidosos. E, claro, três atacantes com muita mobilidade. Todo mundo joga pra todo mundo, todo mundo faz gol, todo mundo toca, muito bom. Essa tática é muito bom. O Barcelona, o Guardiola aí do Barcelona, deu show. Mas essa tática do Barcelona, essa aí de 2011, é considerada a melhor por muitas pessoas e a melhor tática do Guardiola na época que ele tava no Barcelona. Se você é novo por aqui, já se inscreve. Aqui tem muita coisa bacana de SM e de outras coisas também. Não se esqueça de ativar todas as notificações pra ser notificado. Ou entra aí no nosso grupo do WhatsApp, que a gente sempre manda por lá também. E, claro, deixa aquele like pro YouTube entender que esse vídeo é importante. E mandar, recomendar aí para mais usuários do YouTube que gostam, que jogam, etc. Que curtem o Soccer Manager. Ganhei aí o Mundial de Clubes, ganhei tudo aí com essa tática. É claro, nessa tática é muito interessante jogar, porque você ganha na posse. Raramente você perde na posse. Claro, assim como na vida real, no Barcelona de Guardiola, o Barcelona ganhava na posse de bola. E, claro, chutava muito mais do que o adversário. Deixa o adversário na roda. E, obviamente, que dá pra aplicar muita goleada, fazer muitos gols. Claro, se você tá num time fraco, você vai meter um pouco menos de gol, menos goleada, enfim. Mas quanto mais forte o time, melhor. Mais goleada, mais fácil, mais tranquilo. Mais divertido, mais show o seu time vai dar. Então, quanto melhor o time, não só nessa tática, mas em táticas 4-3-3. As táticas 4-3-3, elas dão certo até em time fraco. Porém, quanto melhor o time, melhor elas se saem nos times. Melhor o seu time vai se sair nessas táticas aí. 4-3-3. Claro, como eu falei, dá pra golear muito. Dá pra meter muito o gol. Nessa tática aí está o nosso desempenho. 22 vitórias na liga, 2 empates, 0 derrotas, 150 gols marcados, 17 sofridos. Um saldo de gol de 133 e fizemos aí 98 pontos. E, claro, poderia ser ainda melhor o nosso saldo de gol, porque eu fiz muita partida rápida. Então, isso aí podia ser bem mais... O nosso saldo de gol podia ser bem mais absurdo. 150 é bem absurdo. Mas, enfim, podia ser ainda mais absurdo. Aqui na artilharia da liga tivemos Rashford com 47 gols, Jeremy Pino com 31, Popesco com 23 gols. Aproveitamento absurdo. De 51 jogos, ganhamos 49, 2 empates, 0 derrotas, muito bom, 96% de aproveitamento. Maior vitória, 10 a 0, não perdemos. Esses outros dados aqui estão bugados, porque misturou em todas as outras temporadas também. Aqui você não marca nada. Amplidão normal, mentalidade atacante, ritmo rápido, fluidez da formação disciplinada, ritmo de trabalho rápido, criatividade negrito. Passe variado. Por ambos os flancos, rematar sempre que possível, cruzamento de autoria, construção do jogo rápido, contra-ataque, não. Bom, esse cruzamento de autoria está dando muito mais certo em time forte. Time médio e fraco, isso aí não está dando muito certo. Então, essa tática, ela é muito boa para time forte. Time médio, ela é boa, porém, nem tanto assim quanto a tática de Luiz Henrique, porque se trata de uma tática de passe direta, é uma tática mais objetiva. E também não como aquela clássica 4-3-3 com falso 9. Táticas que tem aqui no canal, é só você dar uma olhada aí na playlist aqui no canal. E, mais claro, essa tática que é muito boa, vale a pena experimentar em time médio e forte. Então, time fraco, você pode até experimentar e postar aqui o seu desempenho. Porque ela é uma tática muito boa, pode ser que dê certo também. Mas, como eu falei, esse negócio aí de autoria, cruzamento de autoria, não costuma dar muito certo em time fraco. Todo campo duro, route não e baixo. Aí está o mais alto, fair play disponível. Fair play, futebol, arte. Bom, aí está a 4-3-3. Avançado, lateral, avançado, lateral, atacante, retrite. Um meio é equilibrado, organizado, avançado. Como eu falei, nessa tática é Barcelona 2011. Um meio, o campo fica um pouco mais ali no meio. E o outro agride muito mais. Assim como acontecia com o Chave e Niesta. E Niesta agredia muito mais. E o Chave ficava um pouquinho mais no meio. E, claro, um volante um pouco mais preso ali para segurar a onda. Um lateral esquerdo, nessa época o Abidal ficava mais preso ali na lateral. Daniel Alves, lateral atacante ali. Porque o Daniel Alves era um cara que saía muito mais para o jogo. Era um lateral bastante ofensivo. E, claro, dois destruidores. Bom, aqui pode ser guarda-rede ou pode ser líbero. Tanto faz. Porque não faz tanta diferença de uma coisa para a outra. Não é sério. Muito obrigado por ter visto. Esse vídeo até aqui foi. Até a próxima. Tamo junto. Mas o goleiro eu só tentei guarda-rede. Tá melhor deixar guarda-rede de mim. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.